Então, de experiência internacional, a gente tem muita coisa interessante para todos os lados. Inclusive no Brasil, a gente já tem casos, enfim, reconhecimento facial hoje em dia. A partir de 2019, em que teve uma diminuição dos preços das câmeras e a popularização do software, houve um boom de uso de reconhecimento facial. E mais uma vez, como eu te disse, sem transparência, sem debate público, sem resultados, sem saber se, por exemplo, as câmeras foram de fato efetivas. A gente conhece relatos de, por exemplo, câmeras que pararam de funcionar e não tem conserto e fica no depósito. Também tem essa coisa do gasto público, porque a câmera não vai ficar eterna. Você tem que ter a manutenção, você tem que trocar, enfim, tem cabo, tem refrigerador para o data center. É uma série de coisas em que, enfim, sai a notícia, né? Prefeitura compra sem câmeras e depois ninguém sabe mais o que acontece. Então, o que acontece no Brasil é isso. Assim, é muito gasto, muito marketing e pouca efetividade. A gente não tem transparência sobre os resultados dessa política de compra de tecnologia e de vigilância. E agora, falando do que acontece lá fora, inclusive acontece no Brasil. O metrô de São Paulo já foi condenado em primeira instância. A Via 4, a linha amarela, já foi condenada uma vez em primeira instância, como a ação do IDEC, por utilizar a reconcilição espacial. A gente tem uma outra ação no metrô, contra o metrô de São Paulo, de todas as linhas também, que está na justiça. A gente teve uma liminar concedida para suspender o sistema. A liminar foi derrubada, mas a luta está aí. A gente teve uma condenação da Hering, por exemplo, também, derivada de uma denúncia do IDEC. E, na América Latina, a gente também tem visto esse movimento de contestação. Em Buenos Aires, também, o sistema está suspenso. E está suspenso porque ele entrou em funcionamento e se descobriu que a polícia tinha que usar o sistema para procurar foradilhos da justiça. O que aconteceu? A polícia começou a procurar todo mundo. Começou a procurar juiz, ativista, adversário político, familiar, ex-mulher, tudo. Tudo, tudo, tudo. E isso fica no log, fica lá no sistema o registro. Quando foram fazer a perícia, depois que entraram na justiça, foram fazer a perícia do sistema, estava lá todo mundo sendo buscado, com um RGzinho lá, batido. E de gente que não era foragido da justiça. Então, tem esse abuso também, e lá em Buenos Aires foi suspenso. A gente tem caso no Peru, também, de sistema suspenso, inclusive prefeitura sendo condenada por autorização. E nos Estados Unidos, a gente tem um movimento bem interessante de banimento das tecnologias de reconhecimento facial. Então, por exemplo, cidades como São Francisco, que é o berço do Vale do Silício, que é o berço da tecnologia ocidental, não tem reconhecimento facial lá, porque ele está banido. Em Oakland, enfim, Nova Orleans, Baltimore, enfim, no Oregon também, o estado da Virgínia, enfim, tem muitas cidades nos Estados Unidos que estão banindo esse sistema por tudo isso que eu te falei. Promove discriminação, é caro, não funciona, dá dor de cabeça, porque, enfim, quando você traumatiza uma pessoa, essa pessoa vai na justiça e quer reparação, e isso afeta os cofres públicos. Então, assim, muitas cidades nos Estados Unidos têm esse movimento de banir e parar de utilizar o sistema de reconhecimento facial, porque ele só dá trabalho, não funciona, e esse também é um debate muito forte na Europa. O Parlamento Europeu e as autoridades europeias já se pronunciaram publicamente de que são a favor do banimento do reconhecimento facial em espaços públicos. E aqui eu não estou falando do reconhecimento facial do seu iPhone, ou, enfim, qualquer outro desse que a gente utiliza no dia a dia. É outro reconhecimento facial. É esse na rua, que fica monitorando todo mundo 24 horas por dia, e você não sabe quem mexe nele, quem tem acesso. Enfim, é a casa da mãe Joana, em todo canto. O Estado envolvido, né? Os governos. Não, e não só o Estado. Aí que entram outras discussões também, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a milícia teve acesso aos bancos de dados da polícia militar para procurar adversários da milícia. Então, assim, também tem terceiros interessados nessa tecnologia. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. E o que acontece? E é uma, assim, não é bem uma teoria, mas é um entendimento nosso de que, à medida em que essas tecnologias estão começando a ser banidas nos Estados Unidos, na Europa, o mercado que fica disponível é o quê? É a América Latina, é a África, é a Índia. Enfim, são mercados que ainda não têm uma regulamentação forte, têm sérios problemas de segurança pública e que precisam de uma solução, e o reconhecimento facial surge como essa grande solução. E tem gestores públicos também, enfim, prontinhos para querer comprar e também se autopromover com esse tipo de tecnologia. E o que acontece? E o que tem acontecido? São Paulo, não tem São Paulo, Johannesburgo, o que aconteceu em Buenos Aires, mas que depois deu ruim. Mas, enfim, o que acontece é isso. Um movimento muito mais forte de banimento nos Estados Unidos e na Europa. Não estou dizendo que lá não tem. Lá tem também, mas algumas municipalidades, alguns estados já estão se dando conta de que está dando ruim. E esse movimento das empresas de reconhecimento facial, e aí essas empresas são de vários lugares, Israel, China, Estados Unidos, Rússia, vem para esse mercado que está aberto, porque, enfim, é a farra do boi aqui. E aí a gente tem um prefeito que quer colocar 700 milhões de reais nesse sistema que está sendo banhido lá fora, enquanto a gente tem uma série de outros problemas na cidade de São Paulo que poderiam ser solucionados com esses 700 milhões de reais. Todos esses problemas que ele quer resolver, de segurança, digitalização de serviço público, enfim, acabar com a Cracolândia, tudo isso, se ele pegasse esses 700 milhões de reais para comprar câmera que não funciona, ele poderia muito bem estar investindo em outras áreas. E esse é um dos nossos argumentos também. Não só a parte da ilegalidade, porque viola a Constituição Federal, viola a Lei Geral de Proteção de Dados, viola o ECA, viola, enfim, o plano diretor, que é uma questão também política, de onde alocar esse recurso. E a alocação burra, não é nem um pouco smart, sabe? Então, a gente também gosta muito de bater essa questão do orçamento público, que já é muito reduzido. Muitas prefeituras, obviamente, a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade rica, mas, assim, não está jorrando dinheiro também, não. Sabe? E aí tem outro problema, assim, mais um, né? São vários, né? É, não, mas aí tem um outro, é que vai falando, vai aparecendo na cabeça aqui. Mas tem mais um, que me parece muito relevante, da gente estar discutindo hoje, Marte Sampa, é que São Paulo é uma cidade de referência no Brasil. Não só no Brasil, mas na América Latina. Então, assim, imagina só o prefeito, o prefeito de outras capitais, que olha para São Paulo e fala, ó, o prefeito comprou aí 20 mil câmeras, olha só o estarralhaço que deu na mídia, olha só, tem eleição ano que vem, olha só que coisa boa que a gente pode fazer aqui também. Eu acho que São Paulo tem esse problema de ser um monstro, o sistema, porque é um sistema que tem reconhecimento facial, monitoramento de rede social, e também tem essa integração na base de dados. Enfim, saúde, educação, receita federal, carteira de trabalho, enfim, imagina só, você está andando na rua, assim, no pior dos casos, né? Você está andando na rua em São Paulo, o sistema vê a sua cara, ele consegue te reconhecer bem, porque você é branco, e aí ele consegue, com o seu rosto, ver o que você tem, todos os dados que tem relativos ao seu CPF, ao seu rosto, ou seja, CPF, carteira de vacinação, seus problemas com o imposto, sua carteira de trabalho, a placa do seu carro, enfim, tudo isso num sistema só. É um grande Big Brother. E para que eles querem fazer isso? Imagina a gente que vai em uma manifestação, você que tem um problema com a prefeitura, como eu te falei, tem gente que usa para pesquisar ex-mulher, imagina você que é ex-mulher de um funcionário público que tem acesso a esse sistema, imagina como fica a sua vida. Enfim, a dimensão dos problemas, assim, vai desde o micro até o macro, assim, e é bom a gente fazer essas conjecturas, porque a gente já tem casos de que isso acontece. Não estou tirando isso da cabeça, de que você vai ser perseguido. As pessoas já estão sendo perseguidas em outros lugares em que esse sistema foi implementado. Então, assim, sei lá, eu falei isso de você andando na rua, mas você faz um comentário na rede social criticando a prefeitura, o prefeito, um secretário qualquer. Ele pega a sua rede social, descobre quem é você, e descobre tudo o que você fez, e, sei lá, bota um alerta para você, porque tem a sua cara lá no sistema. Quer ver? Onde será que você está andando pela cidade? Enfim, assim, com quem está andando, onde está frequentando, etc. Com quem está andando também, porque, assim, não é só você sozinho, né? É com quem você anda também. Exato. O problema vai... Acho que a Raquel quer passar a palavra para a Raquel. Valeu. Eu ia compartilhar aqui sobre a campanha que a gente vem falando e sobre os casos que a Lua mencionou, até de banimento. A gente vem conversando com outras campanhas. E isso é interessante, porque a gente vem também sentindo quais foram os desafios e quais foram as dificuldades de compartilhar que mais monitoramento não quer dizer mais segurança. E, nesses exemplos que a Lua apontou, de repente, a gente está falando, sei lá, do serviço de saúde que você chegue hoje. A lógica é da universalidade. Não vê quem você é. Se você não tiver um CPF, você entra no MOBS para ser atendido. Aí, de repente, sabem, assim, tipo, o que você fez e isso começa a ser parâmetro. Enfim, registros da sua vida, isso começa a ser parâmetro para o acesso à saúde, por exemplo. Quis mencionar sobre essas campanhas que tem muita gente que comenta conosco, que não se convenceu pela possibilidade do banimento, do reconhecimento facial e, enfim, não acha que é a melhor solução. E tem muita gente que vem debatendo em outros termos que a gente prefere ser intransigente mesmo. E, enfim, mostrado todo esse cenário, que é o que a gente está aqui descrevendo, que é, assim, pouquíssimo e irreal, a gente entende que, veja, com relação ao reconhecimento facial, existem problemas do modo que a tecnologia está, enfim, existem erros a partir da sua implementação e, para que não haja esses erros, a gente precisaria coletar mais e mais dados e fomentar mais e mais esse tipo de proposta. Então, em nenhum tipo dos casos a gente entende que há saída, há argumentação e acho que quando a gente faz esse papel, né, de não ponderar dois lados, nesse caso, a gente está querendo dizer que a gente não vai ponderar 1% de racismo, 2% de racismo como aceitável. A gente está, enfim, se posicionando como um movimento de entidades e entidades preocupadas em não abrir possibilidade de flexibilizar quanto a essas questões. E a gente acha que é difícil mesmo convencer as pessoas às vezes não é uma etapa de convencimento da racionalidade, etc., mas é importante que a gente aponte essa intransigência até porque tem casos e aí a gente falou aqui sobre algumas questões envolvendo o espalhamento do reconhecimento facial no Brasil, o Lapin fez uma pesquisa sobre isso e identificou que em muitos casos, como o Luan disse, zero transparência, às vezes algumas doações que são feitas para a administração pública, doações de equipamentos e isso é muito problemático porque, um, gera uma dependência, dois, possivelmente, há algumas contrapartidas que não estão muito esclarecidas nos processos de doação e a gente já soube de casos pelo mundo de empresas testando a sua inteligência artificial com base nos dados que estavam sendo coletados da população e isso, enfim, jamais ficaria explícito, mas foi objeto, inclusive, de uma situação que a empresa mudou de nome depois para não se identificar propriamente com o evento. Então, acho que isso é interessante da gente tratar e remeter um pouco à campanha porque acho que eu também queria fazer um convite para as pessoas que tenham interesse em dialogar com a gente, os movimentos que tenham interesse em dialogar, seja sobre o ponto do reconhecimento facial que é uma pauta da campanha ou elementos que estão circundando o SmartSamp e que não podem ser desprezados, então fica aqui o convite se a gente puder deixar essa menção para... Pode sim, a campanha. Obrigada. Tem um site, a campanha tem um site, eu tire meu rosto da suamira.org.br e lá tem um e-mail, enfim, vocês acham a gente, mas deixar mesmo esse convite, esse chamado e também sinalizar que no marco que está sendo hoje debatido um anteprojeto de lei que regula a inteligência artificial no Brasil, hoje esse banimento ele não está sendo acatado, isso nos preocupa bastante. Então, fazer essa menção de que há um espaço de disputa nesse sentido que é importante que a gente saiba e devolver para você, Rony, para também não empolgar tanto. Obrigada.